Música Salve acelerados, sejam muito bem-vindos ao Autódromo da Fazenda Capuava, no interior de São Paulo Onde a gente veio fazer uma pequena reflexão sobre aquele velho clichê Nem tudo é, o que parece ser Você entende de carro, eu sei, afinal você é um acelerado Mas chama aí aquele primo, aquela tia que acha que Tucson é nome de gente Põe uma foto aqui do novo mini John Cooper Works Counterman do lado de um Porsche 718 Box E aí pergunta, quem você acha que é mais potente? Agora coloca uma foto do Counterman do lado de uma foto do Jaguar F-Type V6 E pergunta aí para o seu primo ou para a sua tia Quem ele acha que acelera até os 100 km por hora mais rápido Nos dois casos, a pessoa deve responder, não é o mini Mas, com 306 cavalos e 0 a 100 em 5,1 segundos A resposta é o mini Para provar que o Counterman é um slipper Ou seja, um carro que aparenta muito menos do que ele realmente é Bora acelerar ele na pista Bom galera, vou tentar fazer um negócio um pouquinho diferente hoje Nenhuma GoPro virada para dentro para o meu rosto Apenas uma aqui no capacete Vou tentar mostrar a pista para vocês A fazenda aqui da Capo Ava não aparece muito, mas é um traçado bem legal Vou tentar mostrar um pouquinho para vocês E, deixa eu colocar aqui Primeiro, selecionar Está no modo green, que é o modo econômico Modo mid, que é o do meio E modo sport Deixarei no modo sport Controle de tração desligado É isso Controle de tração Desligado, pronto Bom Eu, faz um bom tempo que eu não acelero aqui na Capo Ava É, sei lá, acho que mais de um ano Então eu não lembro muito bem do traçado Vou dar umas duas voltas devagar E também ver se o pessoal ainda está na pista fazendo imagem Aqui o pessoal da marca mesmo está fazendo material de divulgação Enquanto isso, vou contar a história para vocês do Countryman O Countryman, na verdade, o nome Countryman Surgiu a primeira vez Lá nos anos 60 Como uma versão perua do primeiro Mini Que na época ainda era Austin Mini Então era uma versão perua E só foi renascer como um modelo de verdade mesmo Em 2010 A Mini pertence ao grupo do MW Foi comprada em 2000 pelo grupo do MW Os fãs chiaram pra caramba Que falou Onde já se viu Um Mini SUV E pior de tudo Quatro portas E aí teve essa chiadeira Mas, sendo bem sincero E defendendo um pouco o pessoal da Mini O Porsche teve que criar o Cayenne Pra continuar tendo dinheiro pra fazer 911 A Lamborghini teve que fazer o Urus Pra continuar tendo grana pra fazer os Centenário Todos esses carros Todos esses carros one-off que a gente tanto gosta A Ferrari Mais cedo ou mais tarde Terá que fazer um SUV também Já assumiu que vai fazer Pra continuar fazendo todos os outros carros que a gente gosta Então, não tem jeito Ou você evolui Ou você tá fora Então, não adiantava ficar com um Mini pequenininho Só de duas portas Em 2008 Surgiu o Clubman Que também tá aqui Como lançamento Nós vamos falar dele daqui a pouquinho E em 2010 Surgiu o Counterman E que ganhou uma segunda geração Em 2017 Então, esse carro que a gente tá acelerando hoje É a segunda geração do Counterman E agora O que ele tem de novidade? Então, este carro que nós estamos acelerando Ele tem uma atualização no motor No 2.0 Turbo Da família BMW Que também tá em vários outros carros Tanto de BMW Quanto de Mini Ganhou uma atualização Na versão John Cooper Works Que é justamente a versão mais potente Aqui do De toda a linha Mini Todo Mini Todo Mini que é John Cooper Works É o Mini mais potente Da sua família ali Aparentemente não vi ninguém Vamos começar a acelerar um pouquinho mais Mas então, vamos lá Motor 2.0 Turbo De 306 cavalos Como eu já falei ali na cabeça pra vocês É mais do que um 718 Boxster É a mesma coisa que um A Um Mercedes A35 AMG Então, este carro realmente ficou um canhão Terminar de fazer a curva Aí eu falo Esse carro realmente ficou um canhão Tem 45,8 kg de torque Isso em comparação com o Counterman John Cooper Works anterior São 75 cavalos extras E 10 kg de torque extra Então, uma belíssima evolução aí Não estamos falando nem uma evolução de geração Mas sim de uma evolução de simplesmente troca de linha Linha 2020 Counterman custa 239 mil 990 Aí é um pouquinho difícil de comparar com os rivais Porque ele é um carro tão peculiar Que na verdade ele não tem um rival exatamente direto Você pode achar um rival pra ele na potência Como eu citei o caso do A35 AMG Que custa 280 mil Na casa de 280 mil Então, mas é 40 mil aí mais caro Mas tem a mesma potência Ou você pode procurar um rival pelo tamanho Pelo espaço Então aí você vai pra um Land Rover Discovery Você vai pra um Mercedes LC São todos carros aí da casa de 240 mil E todos SUVs Mas é o que eu falei O Counterman é muito peculiar Porque ele é um Mini Ou seja, é um carro pequeno Que se propôs a ser um SUV Um crossover E a versão de John Cooper Works É mais peculiar ainda Porque é um Mini Que se propôs a ser um crossover E também se propôs a ser um esportivo Porque ele está na versão de John Cooper Works E qualquer John Cooper Works Acelera pra caramba Mas a minha maior dúvida Enquanto eu estava vindo aqui pro evento Era se um Mini Counterman John Cooper Works Que eu nunca tinha acelerado Só o Counterman normal Era tão gostoso assim De andar na pista Igual um Mini Cooper tradicional E como o mestre Rubito Já deu a deixa aí recentemente Se você alonga o entre-eixos de um carro Ele fica mais manso Se você encurta Ele fica muito mais a risco E aí era um vídeo de volta rápida Eu não lembro exatamente qual Mas o Gerson até citou O Fórmulinha SAE Que tinha um entre-eixos minúsculo E é fácil o carro mais a risco Que a gente já levou pro Velocitar Então este carro aqui Ele é sim bem maior Do que o Mini Cooper tradicional Estamos falando de 4,29 cm de comprimento O Mini tradicional tem 3,87 cm Então são aí 42 cm Se o meu cérebro de humanas não me traiu Ainda mais dirigindo aqui Mas são 42 cm extra E também tem uma grande Tem um grande ganho também De entre-eixos Então o espaço ficou ótimo Olha atrás Cabe em dois adultos Tranquilamente Aqui no Mini tradicional Já é um pouquinho mais difícil Mas ao mesmo tempo Ele ficou um carro Mais manso Para a pista Essa era a minha dúvida Mas vou te dizer Que acelerando aqui Eu não percebi nada disso 306 cv Para 1.600 kg E um entre-eixos ainda assim Mais curto do que Boa parte aí do mercado Cara, ficou muito Mas muito legal de dirigir E o que fica muito legal de dirigir também É a tração integral Ao 4 Tem até o logotipo ali do lado E o câmbio de 8 marchas Tem uma boa resposta ali Conversa muito bem com o motor E como estava no modo green Deixa eu trocar um pouquinho agora aqui Deixa eu colocar no Deixa eu fechar essa mensagem Colocar no modo green aqui Estava no modo sport Deixa eu colocar no modo green Para ver se o carro Responde tão bem assim O modo sport Ele deixa o volante Muito mais Olha, já senti aqui O volante está Bem menos pesado Está muito mais anestesiado Que facilita, né? Para o dia a dia Mas não para a pista O acelerador também está Com resposta um pouco mais lenta Já percebi isso de cara Ele mexe O amortecedor Eu vou sentir agora aqui Nesse S Da Capuava Olha, já entrou muito menos Já rolou muito mais a carroceria Do que no modo sport Então, realmente Além de tudo isso que a gente falou De tração integral Bom trabalho de câmbio E motor O modo sport também Faz muita diferença A gente vê às vezes Alguns carros Que o modo sport É meio que um placebo ali É só para enganar o cara Não muda pouquíssima coisa Aqui já dá para sentir de cara Que muda bastante Bastante coisa De comportamento dinâmico Entre o modo sport Que é o mais agressivo E o green Que é o mais manso Eu falei que ia falar do Clubman O evento aqui na verdade É de lançamento De toda a linha John Cooper Works Então de todos os modelos John Cooper Works Da Mini Mas os grandes destaques São o Countryman E o Clubman Clubman que nunca veio Para o Brasil Nessa versão JCW É a primeira vez E tem a mesma potência O mesmo torque Exatamente o mesmo conjunto mecânico Ele é um pouquinho mais rápido De 0 a 100 só Esse aqui faz em 5.1 Aquele lá faz em 4.9 Clubman é o Mini mais rápido Da linha hoje E custa 319 mil reais Agora eu vou colocar de novo No modo sport Até o ronco muda Perceberam? Olha a resposta também Da aceleradora aqui Viram? Na última volta agora Que não tem ninguém aqui Vamos acelerar Vou mostrar um pouquinho Do traçado do capo alvo Para vocês Tem um grampo Para a esquerda Um Szinho de alta O ronco desse 2.0 aqui É sensacional Para ser um 2.0 Cara, que carro gostoso de dirigir Fazia tempo que eu não saia da pista Assim com um sorriso De orelha a orelha Você falar Esse carro superou Minhas expectativas Para caramba Aqui a ponte Que é o mais bonito Aqui da capo alvo E é isso galera Aqui eu vou entrar já Na última A penúltima curva É isso Espero que vocês tenham gostado Porque aqui está legal demais E a gente se vê Numa próxima Agora eu não tenho câmera Para dizer tchau Tem que ser aqui Tchau Bom Meu cabelo Deve estar uma bela porcaria Suando para caramba aqui Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado Desse jeito diferente Aqui mostrando a pista Até uma próxima Falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho